Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dirt Rally para o PC No episódio passado completámos ali um campeonato Completámos ali um campeonato, não é? E que não nos correu bem, ficámos em 4º lugar, não é? Mas o que é que aconteceu? Ficámos aqui com dinheiro suficiente para comprar aqui um carrinho melhor, não é? E eu disse-vos que íamos fazer isso no próximo episódio Este é o próximo episódio Então vamos aqui ver o que é que se passa aqui Temos 218 Vamos para já, vamos começar já aqui pelos últimos Ver o que é que dá Pois, aqui Não dá nada E aqui dá este Aqui dá este Heal Climb Mas claro não vamos para aqui, não é? O que é que queremos para aqui mais? Aqui está tudo, não há dinheiro Não há dinheiro aqui também não Aqui temos dinheiro Aqui temos dinheiro Se calhar vamos ficar com aqui F2 KitKar E agora, o que é que escolhemos aqui? O Seat Ibiza KitKar ou o Peugeot 306 Maxi? O que é que, qual é que será aqui o melhor? Eu acho que é o Peugeot, não é? Tem aqui O Peugeot 306 Maxi é um peope O Pez é um peito O máximo Power é um peixe Oceano 3P Mexican E o 18P E o resto é tudo igual E então é igual Vamos para este Vamos escolher este Vamos escolher este Boa, siga Change Delivery F4, F4, vamos lá ver aqui, será que este vermelho, é isso mesmo, vais embora, e agora, agora vamos aqui, ao Championship, eu não sei se já fiquei com aquele carro, acho que aquilo ficamos logo com o carro, não é, eu por acaso nunca, deve ser, Championship, e vamos fazer qual, Rallycross, vamos fazer aqui um Rallycross, já fizemos este, vamos fazer aqui um Rallycross, o problema é que o Rallycross não dá para, vamos ter continuar aqui, pelos vistos, já, vamos ter que continuar aqui, pronto, vamos continuar aqui, vamos fazer aqui mais uma, mais um campeonatozinho aqui, vamos ver como é que isto nos corre, se com este carro, nos corre um bocadinho melhor, do que, do que o campeonato passado, com o outro Lancia, do tempo dos Flintstones. E eu quero que este carro, não se com ISSUE, com o URD blue, se Steam Emer seriously, 157 milaria, e tenho que–10, não 않고, 80, danado e garra muito mais na esrada, e tenho que Uma vitória é conduzir com ele. Estava habituado com o outro. Então, não estava fora mesmo. Bem, conduzir este carro não tem rigorosamente nada a ver. É que não tem mesmo nada a ver. Parece que é como se estivesse a jogar o jogo com a primeira vez. Estava abençada. Estava abençada. Estava abençada. Estava abençada. Estava abençada. Estava abençada. Vê se consegue agarrar-se aqui um bocadinho melhor. Estava abençada. Estava abençada. Estava abençada. Há uma esquerda. Estava abençada. Estava abençada. Caution, turn square left, don't cut. Keep left over crest. Immediate turn, hairpin right, don't cut. 100. Care, turn left, 5, don't cut, be brave. Into right, 6. And caution, turn right, 1, don't cut. Left, 4. Into turn, hairpin left, don't cut. 60 crest. Into turn square right, don't cut. And keep left under crest. Turn square left, don't cut. 100. To finish. Pronto, ao menos vamos continuando a chegar ao fim das... Das etapas, não é? Quarto lugar aqui, pá, para primeira vez, para primeira vez com este carro, acho que nem está mal. Acho que nem está mal. Mas agora quero aqui um bocado... Habituação aqui a este carro. E estamos na Alemanha, eu por acaso nem vos disse, mas é o evento da Alemanha. Bora lá, sem para-choques, sem nada já. 3, 2, 1, go. 80, care crest, turn square left, don't cut. 200, through death. É, é sério que ficaste tipo preso, meu. Não é de duas pedras, meu. Turn half and right, don't cut. 350, over small crests. Caution, turn left, 2, over crest, don't cut. Into turn square left. 400. Keep right. And left, 6, long through death. Caution, right, 5, long. Immediate turn square left, don't cut. And turn square left, don't cut. 80. Pass junction. Direction. 300. Care, keep left over small crest. Turn left, more. And turn acute right, don't cut. Turn square left, don't cut. Into turn half and right, don't cut. Isto é só curvas contra curvas, vamos ver. Um. Into turn square right, tie-ins. Into square left. Into turn left, 5, opens, 100. Through death. Pass junction, 100. Caution, keep right over crest. Immediate turn square left. To turn half and right, don't cut. Into turn square left. 100 crest. Turn half and right, don't cut. 100. Turn half and left up. 80. Crest, pass junction, 100. Pass junctions. Care jump, maybe. Left, 6. And right, 5, through death. Keep left over small crest at 80. Turn right, 4. And turn left, 4, don't cut. 80. 80. Double caution, right, 5. Immediate turn left, 3, open bump, deceptive. And turn open, heavy left, don't cut. 200. Crest, 80. Caution turn right, 4. Immediate turn acute right, don't cut. Caution turn right, don't cut. Caution turn right, don't cut. Arranca lá. Keep left over crest, 100. To finish. Pronto, mais uma pistazinha feita. Sem para-choques, traseiro. Olha, subimos para terceiro. Aqui mantivemos o quarto. Vamos lá, vamos lá à próxima. Ver o que é que, o que é que aí vem. Hyperveículo, claro. Vamos lá ver o que é que, o que é que a, a minha equipa recomenda. Ali F2. Recomendas isto, é? É só isto mesmo? Pronto, ok. Fica assim. Vamos embora. Não, não se quita, né? 1, 2, 1, go. 200, past junction. Right, 5. Into left, 5, don't cut, past junction. 100. Crest, past junction. Into right, 6, over crest, past junction. 80. Turn left, 1, don't cut. 80. Está lá para dentro da estrada, pá. Left, 1, don't cut. 80. Left, 6, over crest, keep in. Estes calhaos, pá, metem aqui estes calhaos. 150 through dip. And crest, past junction. Care jump, maybe, past junction. 80. 80. Right, 6, over crest. Crest, and crest. Caution braking, turn right, 1. Don't cut. Into turn right, 1, don't cut. Past junction. 80. Pass junction. 80. Pass junction, 80. Pass junction, 80. Left, 6. Right, 4. Pass junction, 80. Left, 5. Where are you going, pá? Where are you going? Where are you going? It's a laborengo. Ready, go. 100, past junction. Right, 5, over crest. Care left, 3. Don't cut, past junction. Double caution, dip, right, 5, immediate headpin, left ground bales, keep in, broxon accent. 200. Crest jump, maybe, 80. Bump junction. Into left, 6, long, bump, and crest. Caution braking, left, 3. Right, 6. 130. Caution right, 5. And turn right, 4, don't cut. Into turn square left, don't cut. Keep in, broxon exit. 250, crest. Crest jump, right, 5, left, 6, long, bump, and crest. Caution braking, turn square right, descent to, 40, past junction. Crest jump, right, 5, left, 5, long, cut, 60. Right, 5, long, 100 through death. To finish. E pronto, mais uma feita, não é? Mantivemos ali o terceiro melhor tempo. E aqui mantemos o quarto, o quarto no total. E vamos lá para a última etapa, não é? 4, 3, 2, 1, go. Care turn, left, 1, don't cut. Opens. 100. Caution, tight, chicane, right, entry, 150. Está valendo mal aqui, o quarto no total. Caution, tight, chicane, left, entry, 200. É até estas cenas aqui, não sei para que, está aqui, está mal. Care turn, square right, don't cut. Truck on exit. 60, crest. Pass junction. Right, 3, don't cut. 100 through death, pass junction. Left, 5, tight, 3, don't cut. 60. Right, 3, opens, long, pass junction. Possui um trattor, agora. Turn, square right, don't cut. 80. Left, 5, long, don't cut. Left, 1,50. Caution, turn, right, 2, don't cut. Immediate turn, left, more, don't cut. 150 plus, lay-by's. Right, 5, continues, 100. Into caution. Turn, left, 5, band, camber, keep middle, next end. Pass junction, 80 crest. Left, 4, over, crest, don't cut. 80. Right, 6, don't cut. 80. Up, dip. Right, 3, half long, don't cut. Pass junction. Left, 6, pass junction, don't cut. And dip. Right, 5, 60, pass junction. 80 crest. West, turn, left, turn, left, 2, don't cut. 100. Caution braking, turn, open, hammer, right, don't cut. Turn, acute, left, don't cut. 150. Good night. Good night. Crest, pass junction. Left, 5, into right, 5, over crest. Into caution, left, 5, long, braking through gate. Turn, right, 3, don't cut. And right, 5, tight, sport, through dip. Into left, 4, don't cut. Opens long. 80. Caution, hairpin, left, down. Into acute right. Down. Into left, 6, 80. Right, 6, 80. Care, right, 4, rocks on exit. Left, 5, 100, through dip. Então, onde é que tu vais? Onde é que tu vais, pá? Isto foi para quê? Não percebi esta também. Down. Into happen, right, 0, cut. 200. Left, 5, over crest, deceptive, 100, down. Caution, braking, turn open, hairpin, right. Don't cut. 80. Crest, 80, right, 6. Through dip, 100. Double caution, keep left at junction. Jump, maybe. Keep mid, rocks on exit. Toma! 100, through dip. Right, 6, to finish. E pronto, está feito. E não saímos aqui do quarto lugar. E pronto, quarto lugar. Depois. E pronto, pessoal. Vamos ficar por aqui. No próximo episódio, vamos fazer aqui o evento do País de Galos. Como podem ver já ali, não é? Vamos fazer o evento do País de Galos, no próximo episódio. Este vai já ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. e do jogo em si. Deixem aí nos comentários, se quiserem, se gostam, se estão a gostar desta série. Se querem mais, se não querem. Quer para eu saber se gravo mais deste, gravo mais episódios de Dirt Rally. Ou se trago outro jogo e metemos este lado. Digam aí, digam aí nos comentários o que é que vocês acham. Ok? Até lá. Fiquem bem. E fui! 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 Fui!